Tudo pra cima, pra cima, exatamente... Já vire pra baixo. Vai, 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 que não vai nos dentro do bloco, vai! É, vai lá pro lado! Você tem que ter cuidado pra ir lá pra... Fica bom, vou lá, de cara! Não tem mais de do bloco. Mãe, eu não estou já, eu não estou já... Eu tenho que ir pro bloco, eu não tenho que ir pro bloco! É, eu tenho que ir pro bloco, que tudo estiver aqui, eu não tenho que ir pro bloco! Tá bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL